Tudo se perdeu No meu peito uma saudade veio sem querer E as coisas que são tuas eu não posso esquecer Tanto tempo eu tive pra dizer Que tudo que eu te fiz foi sem querer Já não tem por que chorar se eu sei que te perdi E a mágoa que você deixou só faz eu te dizer agora Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Uh, 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 uh Na areia da praia ainda posso ver As pegadas de um passeio Eu, você, que se foi como as folhas no outono Me deixando assim sozinho, meio tonto e o coração Ficou triste por um sonho no passado Que se viu no presente despertado Se o destino decidiu te levar de mim É porque pra nós dois será melhor assim Preciso ser mais forte e me conformar Sei será difícil, mas eu vou tentar Eu preciso te esquecer E ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer E ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer E ter que seguir sem pensar Eu preciso te esquecer E ter que seguir sem pensar em você Em você